Música Beleza galera, primeiramente boa noite Nós somos a Depois do Caos Estamos tocando só com bateria e guitarra hoje Que a gente, infelizmente, encontrou uns problemas aí com batista Ele não pôde comparecer A gente, pra falar a verdade, a gente tem só mesmo uma semana de banda, né? Dois dias de encontro, pra dizer a verdade Guto veio aí pra puxar o som pra gente aí na segunda Teve que sair fora na quinta E teve um vizinho passando os ensaios da gente ainda Aí a gente só puxou os dois dias de ensaio Então, a gente conseguiu fazer cinco músicas Esse som que a gente vai fazer aqui Na verdade vai ser um ensaio, porque tá muito mal tocado A gente conseguiu fazer cinco músicas E colocamos naqueles livretos ali Que eu já vi que a galera pegou e tal Tá sobrando uns ali Quem quiser pegar e dar uma conferida aí Pra sacar a ideologia e tal Nós somos a Depois do Caos Então vai pra representar o Anarco Grind Com alguns espiritualismos aí E é isso Essa primeira música se chama Bandeira de Morte Ela fala, retrata aí Uma denúncia sobre a democracia disfarçada O fascismo e a empalagem de democracia Que a gente vive Fala mesmo da bandeira capitalista Que é uma bandeira de morte, né? É isso Democracia disfarçada Morteira de Morteira 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É uma coisa boa A coisa boa para estar divulgando aí Só que ao mesmo tempo É Rola aquele espanso Antigamente Você chegava para um brother E pedia um som Hoje você chega baixa E não troca mais ideia com ninguém Então a internet facilitou as coisas Mas também bloqueou vários A pegada antiga de comunicação cara a cara A troca de ideia A gente fala de barreiras impostas pelo sistema Abstatuamente Sem que a gente pense Sem que a gente pense Com a próxima Contradições a parte Contradições a parte Vamos ver Vamos ver A gente vai tentar de novo Aquela primeira música que a gente tentou E não saiu Chamada Bandeira de Morte Vamos ver se sai agora A gente vai tentar de novo A gente vai tentar de novo Vamos ver A gente vai tentar de novo A gente vai tentar de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Começo de escravidão O que é isso? 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 O que é isso?